Não importa se só toca o primeiro acorde da canção A gente escreve o resto em as copas Nas portas da decepção e em paredes de emprego Nas flores que o motor leva ao chão Em livros de histórias, temos a memória dos dias que virão Será que eles virão? Somos um exército, um exército de um homem só No difícil exercício de viver em paz Somos um exército, um exército de um homem só Sem bandeiras, sem bandeiras, pra defender Atenção, um exército, um exército de um homem só E como é, a nova espírita de um homem só Girava o mundo, sempre a cantar As coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim Havia uma garota assim Cantava, help, and ticket to ride a lady DJ, 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 DJ Cantava a vida, a liberdade Mais uma carta sem esperar Na sua guitarra, o Separo Foi o chamado da América Estou com o Lourdes Estou com o Lourdes Estou com o Lourdes Estou com o Lourdes Mandado foi ao Beto Lutar com o Beto Lutar com o Beto É nunca outro que como eu Amamos que todos nos não estão Girava o mundo, mas acabou Fazendo a guerra em um conjunto Cabelos longos não usa mais Não, não toca, só é guitarra e sim Um instrumento que sempre dá A mesma enota Não tem amigos, não tem garotas Só gente morta caindo ao chão Nosso país não voltará Pois está morto em Côteos Não, não toca, só é guitarra e sim Não, não toca, só é guitarra e sim No pé e com o coração As duas medalhas e sim Eu quero ouvir vocês Atá-tá-tá-tá-tá-tá E atá-tá-tá-tá-tá-tá Tatá, tatá, tatá Ratá, tatá Ratá, tatá